É dele. Mas no final, quem matou quem ainda aí? Tá tudo. Não, no final! Não, ele morreu, ele morreu pau de mim no final. Entendi. Esse cara correu, correu, correu e morreu na praia. Nós podemos chegar aqui. Ah, o cara atravessou o mapa todo com medo dele. E eu sorrindo aqui, Júlio. Se o cara mata esse cara, esse cara tem mais medo de tiro que todo dele. Olha o medo do cara tão grande. O medo do cara, o medo do cara era tão... O medo do cara era tão grande, brabo. O cara atracava trap e saia correndo, pulando nos prédios com medo do Júlio. Ah. Tô dizendo. Tão aí, eu me acabando de rir. Não vi ninguém caindo atrás da gente É, mas Tem um pouquinho de atraso, às vezes cai Pé e pé Ah é, às vezes a gente não renderiza Vê se acha que tá sozinho Com outros caras Verdade Mano, não vou jogar mais de De 12 não Você acredita que eu tava na Com o cara, Netzer Eu dei uma bala no cara colado, cano longo Ele não caiu Aí, eu É que eu apaguei o vídeo Não sei se você viu A mira tava nele, mano, até demorei pra atirar Pra garantir que eu ia derrubar, tá ligado A mira tava nele Eu atirei, mas não sei se você já viu isso O tiro sai pro lado Da mira Já viu isso daí, acontecer com a 12 Ah, vai tomar no cu Eu falei, não vou usar mais 12 Puxa aqui pra atirar E tu puxa pra atirar Como é que não, o cano vira pro outro lado Não, o cano tava mirado na cara dele Só que a bala saiu lateral, mano Porque pela puxada que eu dei, mesmo Pelo jeito que eu puxei a Na puxada de mira que eu dei Mas, tipo, eu Eu atirei na hora que Na hora que parou nele Mas por bug A bala saiu um pouco antes, mano Ah, vai se fuder, mano Falei, não vou jogar mais de 12 Engraçado que os caras Não acontece isso, né Os caras, bala É mágica, né Tem uma meca aqui Mas você viu lá no grupo O Glauco falando Que usou Usou Foi banido Mas sabe por que? Eu falei pra ele Mas sabe por que ele foi banido Que nem doido? Porque Ele ligou tudo, mano Caralho Puxou tudo no máximo É, não Ele foi lá É, ele foi lá Ligou tudo E Saiu igual o Rambo Atirando, velho Eu falei, mano Você vai perder a conta Porque só o headshot Ele ligou o headshot Todos que ele matava Era com o headshot Por isso que não durou 3D a conta dele Imagina Você tem lá Você cria uma conta nova Você fez Fechou todas as partidas Fez 200 kills 200 headshot Será que é hack? É, foda Isso daí Que eu falei pra ele Isso daí Não precisa nem verificação Existe uma Verificação Um tipo de verificação Que ocorre É Por boot Fala É uma É uma Uma verificação Automática Mas feita por robô Pra pegar esse tipo de BO aí mesmo Tipo Ó Se tiver um porcentagem Muito alta De headshot Analisa Tipo O dano médio Do cara Analisa A perda De De bala Daí Analisa o headshot Tá altíssimo Fala não Calma aí Primeiro pra não ser injusto Vamos analisar a perda De O spray Da arma Como que foi Alocado essas balas No spray E qual a distância Aí pega uma distância De 70 80 metros De AK O Tudo os tiros Na cabeça E o agrupamento Do spray 100% Já era Mano O próprio Robô Bane Não passa nem Por verificação Da De algum Manual Não sei se sabia Que tem isso Da Inocode O próprio Robô Bane Mas assim Os caras Na hora de comprar O VIP É que ele assim Comprou o VIP Já saiu Estalando Que nem louco Já saiu Vou matar todo mundo Não vou ser banido Entendeu Eu falei Glauco Vai lá Tem um tutorial Leia o tutorial Aprenda a usar Pá 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 Senão você vai perder A conta Eu quero Não quero mostrar Pra você Que toma Senão você vai falar Ah não Hack tem Mas toma ban Não Você vai achar Que tem Mas toma ban Eu falei Não toma Eu quero mostrar Pra você Que se souber usar Não toma Mano Mas não adiantou O bicho É aqueles caras Que de hack É ruim Sabe De hack Se ele não ligar Tudo no talo Ele não mata ninguém Até pra ser hack Que chegou Não Quem que usa hack E não é banido Netser Os caras que é igual nós O cara já tem Uma jogabilidade Igual você O louco Você joga muito Já tem uma jogabilidade Boa Você tem uma noção De jogo boa Você tem uma precisão Boa Você não vai precisar Chegar lá E ligar tudo Os baratos Você vai ligar O wall Nós aqui Vamos falar Nós aqui Do clube RB Nós aqui Em grande maioria Imagina nós Só com o wall Ligado Que era enxergando Todo mundo atrás da parede O regaço Que nós não íamos fazer aqui Você acha que nós Precisamos de embute Nós precisamos de assistência De mira Nós precisamos de Regidite Pra derrubar mais rápido Não precisa Mano Isso só se a gente For bater de frente Com outros caras Que estejam usando também Os caras aqui Também estejam usando Tipo Regidite Com 80% de dano Mas Nós já fechamos a play Pra caramba E tem muitas partidas Que eu não amato Esses caras Porque os caras Vacilam Andam espalhadão Verdade Fala assim Imagina um cara Igual você Enxergando Todo mundo atrás da parede A forma de você Trocar tiro Não A forma de você Trocar tiro Ia ser uma Você não ia tomar Costinha fácil Porque Você fala Opa Deixa eu dar uma fugidinha Aqui que eu vou tomar Costinha Tá ligado Você ia evitar Um monte de morte Você ia evitar Morte pra caramba Você ia conseguir Fugir das Das tretas Tipo Ia matar bem mais Dá pra matar No cover Verdade Porque se sabe Não tá os inimigos Então Porque as vezes A gente tá matando Um cara A gente se expõe Como que a gente A maioria das vezes A gente morre Quando você tá Matando um cara E acaba se expondo Pra outro Né Isso é a forma Que a gente mais morre No code Você focou Num cara Mas o outro Parceiro dele Tá pegando Você de peito Ali Né Com ângulo Bem mais Angulado Com vocês Rapaziada Isso O cara pulou Sozinho Aqui ó Vamos atrás Esse cara Que pulou Sozinho Aqui ó Dropa nele Dropa nele Dropa nele Dropa nesse cara Um a menos Down A Coat Enquanto O inimigo O inimigo O inimigo Elimitado O inimigo O inimigo Aí, matou velho. Eu não matei nada também? Tô zero kill aqui. Eu chamei na bala por mim e roubou minha kill. Olha, os caras pegou o drop lá, olha. Ali é player. Correu. Nossa, o Fivete foi derrubado lá, velho. Vamos lá agrupar lá, olha. Vem comigo. Mano, eu parei com aquele negócio, sabe, de querer fechar todas as play. Chegou o squad aqui. Pegou. Pegou. Ataque. 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 O que você vai fazer? Ah, se você for o aeroporto, recorde-se que a vida reviva vai chegar em um minuto. Tem alguém lá naquele morroito, meu. Puxou uma tirolesa. O que eu vi? É o companheiro dele que fugiu. Fugiu um. Opa, tá pegando a galera aí, safado. Tem um carro deles aqui, dá pra usar. Pegar ele. É, não deixa eu pegar ele, não. O nosso veículo está about to explode. Pega o Ellen também. O airdropo está chegando. Correu. Desceu. Chegou o PQB lá, ó. Chegou o PQB lá. Põe na trás. Ó o pé do cu. Todo, hein, fio. Tá de hack aí. Tá de hack aí, ô safado. Eu tô não. Nunca vi você falar isso. Vou, vai, vai comigo. Tem que ser assim mesmo, mano. Não, né, né, Netzer? Não, sabe que eu vi esse cara da moto vindo. Você joga bem, mano. Eu vi esse cara da moto vindo. Eu vi o cara do YouTube fazendo isso, derrubando o cara da moto, né? Eu pensei que eu vou fazer a mesma coisa e deu certo. Não, você tem que ter confiança, mano. Eu vi o cara da moto vindo, mano. Não, não vai morrer todo mundo pro gás. Tem que ter um tirão de 12 nas costas. Ele voltando aí, ele voltando aí, ó. Quem tá mais pra trás? Eu vou pegar o último aí, ó. Vem, vem, vem. A zona de segurança está secaindo. A aeródroma está chegando. Eu vou tentar achar outro veículo pra vocês, aí. Tem um aqui, ó. Tem um, um carro. Mas esse é de dois lugares, alguém vem comigo, aí. Agora não tá de boa. Você tem que ser confiante, velho. Vai com nós confiantes. Vai matar, mano. É, né? Lógico. Ah, confiança. A vez deu certo. Confiança é tudo, mano. Se na sua mente você vai... Vai morrer, você vai morrer, mano. Mano, eu morri, eu acho. É, isso é verdade. Eu vou deixar meu mic desligado. Qualquer coisa eu ligo ele depois, que vai dar retorno pra vocês. Não tá dando retorno aqui, não, mano. Também não. É que eu tô desligando ele toda hora. Que hora que eu vai? Vai, atira. Na porra. Foi mal, né, cê? A batida de carro aí atrapalhou a mira da Smoke. Ah, derrubei um. Ah, cadê esse carro? Do meu lado aqui, velho. Não tem ninguém aqui, mano. Derrubei um. Derrubei um. Os dois estão caídos aqui. Agrupem vocês dois. Boa. Em cima da casinha onde vocês estão aí, ó. Tenta sentar lá dentro, velho. Tenta sentar lá dentro. Dá tempo. Não, não. Não levanta ele aqui. Não levanta ele aqui. Aqui não. Pode deixar. Pode deixar ele. Boa. É, CNTS. Aqueles caras... Tentaram em cima. Viu? Esses caras... Aqueles caras ainda que a gente tava trocando daquela hora, velho. Ah, mano. Tu viu? Juro que não tem ninguém do meu lado ali, mano. Não tem pezinho, não tem nada. Do nada é o cara tirando em mim, mano. Tomar no cu. Fico fodido com isso, mano. Só se eu tiver cego. Só se eu olhar no vídeo depois eu tiver cego, mano. Eu também não vi pezinho também, não, pô. Eu não vi pezinho deles, não. O que é que tu? É, 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 é. Vigarista. Desceu. Lá, lá. Desceu. Meu Deus, Netsers. O que é isso? Para de jogar de 12 também. Tá pior que eu. Se você tivesse puxado a metralhadora... Se você tivesse puxado a metralhadora... O Luquinha, se tivesse puxado a metralhadora, você teria matado o cara, Luquinha. Se você tivesse puxado a caixa, você teria matado. O cara fica com medo. Se esquerda tem também, se esquerda tem também. Tem dois, tem dois. Agrupem, agrupem. Aqui o outro. Nossa, o Luquinha tá levando todos os tiros. Vem puxar mais a 12, Luquinha. Troca de arma. Tá ruim com a 12, hein, Luquinha. Meu Deus, velho. Tá pior que eu. Eu achando que eu tava ruim. Vamos ter que subir o morro aqui. Luquinha, pega uma SMT no chão, mano. Volta e chogar de 12 na próxima partida. Fechou pra vocês aí, ó. Pegar um high ground que aqui, à medida que fechar, nós desce. Se ficar aí embaixo aí, a gente pode pegar daqui de cima. Vocês contra dois, mano. Eu acho que eles vão vir daqui, ó. Da direita, ó. Nossa, que azar que eu tô. Aí, aí mesmo, aí mesmo. Tá na sua frente. Valeu, aqueles... Agora funcionou. Isso daí já era, velho. Não adianta. Não adianta nem finalizar. Ataqueira e você, Luquinha. Boa. Nossa, sorte que você derrubou o cara rápido, hein. Ataqueira tava bem em cima de você, mano. Olha aí, eu duas kills. Meu Deus do céu. Que horror! Ei, velho do Coden. Nós dois tá uma porcaria. Dois mobiladores matando menos que os mobiles. Tchau.